Olá pessoal, hoje eu estou aqui no Aterro do Flamengo do Rio de Janeiro gravando aqui esse vídeo para vocês, embaixo dessa árvore maravilhosa o Aterro do Flamengo então é um espaço criado por Gulemarx, arborizado por Gulemarx e outros arquitetos do Rio e é um espaço que ali você comunga árvores lindas, plantas maravilhosas e também uma avenida passando aí, como eu mostrei para vocês, vou mostrar para vocês no vídeo algumas cenas você tem essa harmonia entre natureza e também os carros passando, pão de açougue aqui perto, a praia logo ali é um lugar muito enriquecedor, incrível como o Rio de Janeiro conseguiu criar esse espaço que a princípio ela, na década de 70 quando foi criado, para ser somente um lugar de carros, veículos onde a indústria automobilística estava crescendo muito, mas os arquitetos junto com o Gulemarx resolveram fazer essa escolha, é uma escolha política, uma escolha também por qualidade de vida e aqui eu queria que a gente simbolizasse isso assim, como que é importante esse equilíbrio esse equilíbrio entre natureza e cidade e aqui eu acho que em plena Rio de Janeiro a gente tem, vocês podem ouvir um pouquinho, muitas vezes os carros passando mas você tem essa tranquilidade, onde as pessoas caminham, fazem atividades físicas como eu vou mostrar para vocês aí, algumas cenas do vídeo e é importante como você, aí na sua cidade, que eu quero incentivar a gente eu moro em Belo Horizonte, eu estou aqui passeando o Rio mas como que é importante a gente encontrar lugares onde você possa estar em contrato com a natureza você está em paz aí, fazendo sua meditação, sua atividade física, relaxamento porque tudo que a gente precisa é esse contato com a natureza para relaxar cada vez mais então queridos, que gostoso estar aqui, ter essa árvore, sentir um cheiro aí de verde, de mato passarinhos cantando e se você, como eu falei no início do vídeo, eu estou no meio aqui no Aterro do Flamengo que é uma região super movimentada de carros mas você tem aqui essa área arborizada e realmente, aquilo que eu falo para vocês, quando você vai para a natureza você sente um alívio, não é? e pode respirar melhor, ficar mais tranquilo é isso que precisa lembra, você tem a resposta ao estresse que ela é muito forte o que é a resposta ao estresse que eu sempre falo nos vídeos, nas likes quer dizer, por que você fica ansioso? porque o seu organismo está tenso justamente em função das suas preocupações da sua ansiedade, dos problemas que você sente então você me fala, olha, para você tratar a ansiedade é fundamental você lidar com as causas da ansiedade os seus medos, os seus anseios, as suas preocupações e aí o que eu estou querendo dizer para vocês nesse vídeo aqui é procure um lugar onde você sinta um alívio na natureza onde você é em contato com a natureza pode ser na praça, perto da sua casa ou no jardim, ou outro lugar até uma viagem que você faça mas só de você estar, olha, em contato aqui sentindo esse cheiro da terra molhada perto das árvores essa árvore linda aqui você sente melhor diminui um pouco o seu estresse do mesmo jeito que você tem a questão do estresse causado pelas tensões do corpo pelas preocupações, pelos medos que é um mecanismo automático de sobrevivência você lembra? O corpo ele vai criar toda uma tensão pensando que você está em perigo então ele produz hormônios de estresse que são jogados na corrente sanguínea e esses hormônios de estresse na corrente sanguínea eles vão produzir todos os sintomas da ansiedade e como você sabe, eu sempre falo aqui são mais de 500 sintomas da ansiedade que foram catalogados o contrário também existe quando você faz um momento de relaxamento um momento de respiro como eu estou aqui em contato com a natureza próximo dessa árvore linda aqui sentindo essa energia gostosa eu também estou ativando a minha resposta de relaxamento e estresse eu já fiz vídeos aqui sobre isso e é fundamental você entrar em contato com essa natureza para você relaxar um pouquinho se permitir, não é? então eu estou aqui não estou com pressa eu não tenho obrigações a cumprir prazos a cumprir não tenho nenhum compromisso eu estou aqui realmente a meu pé é um prazer, como diz o outro me permitindo vivenciar aqui olhar para as árvores olhar para a natureza olhar, a gente está perto dessa árvore aqui gravando esse vídeo para vocês mas sentindo agradável e gostoso essa sensação de estar agradável de estar tranquilo respirar o ar puro de você estar em contato ouvindo os passos e estar aí com a natureza é essencial para você diminuir o seu estresse e ter mais relaxamento e aí eu convido você a relaxar comigo inspira fundo solta o ar de onde você estiver fecha os olhos inspira fundo solta e aí ouvindo o som que está do seu lado ali pode ser os sons de carro os sons de natureza outros sons que você está ouvindo volta o seu foco para a sua respiração então eu estou ouvindo aí passos cantando os sons de carro também mas eu volto o meu foco para a entrada de ar e saída de ar inspira solta o ar inspira solta e aí eu posso pensar e estar mais tranquilo respirando na posição onde você conseguir se concentrar e a ideia é voltar o foco vem comigo respirando e focando na respiração porque quando você faz isso você está trabalhando o seu foco a gente sabe que o foco desenvolve essa área aqui do cérebro que é muito importante para você ter esse relaxamento então vem comigo respira relaxa solta e aí você pode estar em contato com o seu corpo em contato com a sua respiração em contato com a natureza tudo o que a gente quer é isso essa possibilidade de você fazer uma meditação que esteja livre você não precisa necessariamente de olhos fechados a um lugar específico como estou fazendo aqui na natureza é ótimo claro que é ótimo você pode estar no seu parque na sua praça caminhar aqui olhar para a natureza olhar para essa árvore que está comigo eu fixar nesses pontos então quando eu estou em contato aqui eu posso pegar aqui agora essa árvore aqui eu estou em contato com ela isso é mais de fundo isso é meditação eu estou olhando para essas características eu estou pegando eu estou sentindo nesse momento aqui agora e eu convido você também onde você estiver a buscar essa presença aqui e agora e brincar parece até aquele safari então assim essa possibilidade de você estar presente onde você está é essencial para você curtir a natureza ficar mais tranquilo então tudo que você puder fazer para se tranquilizar é válido é isso que traz mais relaxamento mais tranquilidade e mais diminuição do estresse do seu corpo lembra o corpo muitas vezes as pessoas falam assim olha mas eu estou tranquilo não estava tenso não estava ansioso e os sintomas apareciam porque os hormônios de estresse estão na corrente sanguínea e criando todos esses sintomas percorrendo o corpo todo então quanto mais você tiver a possibilidade de estar fazendo alguma coisa que realmente diminua esse estresse em contato na praça na natureza com sua família com seus amigos você vai estar mais tranquilo e ajuda a você a diminuir essas tensões não digo que resolve no sentido assim a cura não é rápida infelizmente não há cura rápida na ansiedade mas ela é feita e é possível eliminar os sintomas à medida que você vai trabalhando pouco a pouco durante meses essa diminuição então estar aqui em contato com a natureza é um caminho e aí onde você puder também faça isso vai ser muito gostoso muito boa essa sensação gente da água do mar das ondas perto da natureza sente aí esse espaço vem comigo aqui esse relaxamento tranquilo todo o sul das ondas e para tomar pedras cada vez mais tranquilo muito relaxado muito paz me vendo aí gostando estresse gostando de diluir as tensões deixe o pensamento excluir em sensação ouvindo aí barulho das ondas a casa a gente vai se machar a gente se divertindo a gente viajar do seu tempo nesse lugar nesse mar lindo que permita-se sentir feliz mesmo que esteja tudo ruim você pensa preocupado os problemas familiares os problemas pessoais profissionais ainda que tudo esteja aí não errado para você mas se permita nesse momento de paz nesse momento de tranquilidade felicidade feliz felicidade felicidade alegria A propulência vem, o barulho vem do avião, mas vai embora, é lá longe, ó. Imagina se os pensamentos também estão vindo e indo. Pensamentos de mal, pensamentos ruins, pensamentos negativos, deixe-me vir e vir. Como o avião chegou aqui pertinho e depois foi embora. Pensamentos negativos também vêm e nos levam embora. Permita que eles forçam e irem embora. E treine isso, sua mente. É um treino mental. Eu acredito que é possível treinar cada dia um pouquinho, se libertar dessas tensões aí, dessas sessões. Então, vamos lá. E se você gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe. Clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. E as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. E se você ainda não assinou o canal, veja, assina aqui. Também dê um like, comente, compartilhe no grupo da família, no WhatsApp, no Facebook. E a gente pode aumentar mais essa comunidade. Bem-vindo ao canal.